Emagrecer não é uma tarefa fácil, né? E como é algo que muitos buscam realizar, existem aí diferentes sugestões que podem ser úteis nesse processo, contudo, nem todas elas, nem tudo que você ouve, né, realmente oferece aí resultado a você. Às vezes, elas podem acabar aí atrapalhando até a missão, o processo de emagrecimento. Hoje, tá aqui comigo o personal trainer Luiz Nunes. Bom dia, Luiz, bem-vindo. Bom dia, Luiz, obrigado pelo convite novamente. E a Beatriz, que é, a Beatriz Scott, que é nutricionista, traz informações pra gente, né, como melhorar esse processo de emagrecimento. Beatriz, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Elisa, obrigada pelo convite. Primeira vez aqui no Cidade, né, Beatriz? Sim, muito prazer, inclusive. Prazer receber você também. Luiz, começo contigo. Entre esses muitos mitos aí, que acabam atrapalhando esse processo de emagrecimento, algumas pessoas acreditam que podem só fazer uma alimentação equilibrada e não precisa do exercício físico. Ou que só com exercício físico vai emagrecer e daí vai poder comer de tudo. E não é bem assim. Pois é, esse aí talvez seja um mal entendido que muitas pessoas têm. Porque assim, você pode se alimentar bem, você pode até mesmo se alimentar mal, mas se você tiver em déficit calórico, ou seja, comendo menos do que você gasta, você vai perder peso. Mas a questão é a qualidade desse emagrecimento. O que você quer realmente com o emagrecimento? Você quer só baixar o peso na balança? Só essa sua preocupação? Ou você quer perder peso pra se sentir mais saudável, por exemplo? O exercício sozinho, sem uma boa alimentação, ele não vai ser o responsável pelo seu emagrecimento se você não estiver comendo menos do que você gasta. Então é importante a gente ter esse trabalho em conjunto entre a alimentação bem balanceada e sobre o treino, né, sobre exercício físico feito de acordo com as suas necessidades. Dessa forma, o emagrecimento é garantido com sucesso e você tem muito mais saúde, muito mais qualidade na estética, no seu corpo, e os resultados são muito mais garantidos a longo prazo também. Tá certo, Bia. Muitas pessoas fazem dietas mirabolantes, aí a internet tá repleta de ideias, ou a que a amiga fez, a parente fez, alguém fez, funcionou, então a pessoa vai e traz uma dieta. Não tô dizendo que não é válido, de repente a pessoa precisa perder uma quantidade maior de peso, a dieta vai ajudar ou não. Mas vamos falar da dieta e da questão da reeducação alimentar, né? Certo, Elisa, então, a gente vê bastante por aí na internet, né, várias dietas, várias estratégias que às vezes dá certo e às vezes não. Por que que às vezes dá certo? Porque as pessoas, elas acabam fazendo uma restrição calórica grande, né, então consecutivamente você vai acabar emagrecendo, você vai acabar perdendo peso. Mas para que isso seja sustentável, a gente precisa fazer essa reeducação, a gente precisa ter esse controle dos alimentos que estão sendo ingeridos, né. Então, por exemplo, a gente vê bastante pessoas falando, ah, eu quero fazer uma dieta cetogênica, eu quero fazer um jejum intermitente. E não entendem que, na verdade, isso não é uma dieta, é uma estratégia alimentar que a gente pode utilizar para alguns indivíduos, mas talvez não para todos, né. A gente precisa avaliar cada indivíduo, cada caso e o que é interessante para um talvez não seja para o outro, né. Dieta, ela tem nome e sobrenome, então a gente precisa sempre avaliar e tentar melhorar os hábitos dessa pessoa num contexto geral. E quando a gente fala de reeducação alimentar, Beatriz, a gente tem na Uana Guerra aqui, que é um exemplo para todos, né, que perdeu peso mudando seus hábitos alimentares. Então, se eu falar, eu preciso reeducar a minha alimentação, o que tem que ter na minha alimentação? A gente precisa sempre pensar, Elis, em alimentos in natura, né, o que são esses alimentos? Frutas, legumes, verduras, vegetais, né, então a gente precisa encontrar um equilíbrio no nosso dia a dia. Não necessariamente eu vou precisar passar a vida inteira me alimentando somente, por exemplo, de vegetais, não posso sair e ter um momento com a minha família de comer um alimento, né, que não esteja no meu plano alimentar, digamos assim. Ou que talvez seja julgado como não saudável. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Então, na maior parte do tempo, a gente precisa se alimentar de forma saudável, que é incluir esses alimentos na nossa rotina, né, no café da manhã, no almoço, no jantar. E, às vezes, sim, sair um pouco do plano para ter esses momentos com a família, que é super importante também. Mas, na maior parte do tempo, a gente precisa ter esse equilíbrio de alimentação saudável. E, como o Luiz falou antes, gente, se consumir mais do que gasta, também não vai funcionar, né, Luiz? Aquelas pessoas que acham que, de repente, fazer uma atividade intensa, uma atividade física intensa, isso vai dar um resultado. Pois é, o que seria atividade intensa? Para um idoso, uma atividade intensa pode ser uma caminhada de 3 quilômetros, por exemplo. Já para uma pessoa mais condicionada, atividade intensa tem que ser erguer muito peso. Então, essa intensidade é muito relativa. Agora, a pessoa, ela se basear, por exemplo, de que fulano fez tantas horas de exercício com tanta intensidade, você busca fazer da mesma forma, é um grande erro, inclusive, pode causar risco para a tua saúde. A atividade intensa, ela é interessante quando você está preparada para isso e quando está bem planejado dentro do seu programa de treino, né? Pensando em esportes ou na musculação, qualquer atividade que você goste, é importante que você inicie essa atividade respeitando os seus limites e, aos pouquinhos, você vai progredindo em intensidade e, consequentemente, também em qualidade. Porque de nada adianta você só colocar intensidade num movimento, num exercício, numa atividade física, mas você não se atentar à forma que você pratica aquilo. Pode causar lesões, pode te causar dores por muito tempo. Então, é importante ter esse controle. A intensidade do exercício não é a garantia de que você vai emagrecer mais. Não é isso. Você pode fazer exercícios de baixa intensidade, como, por exemplo, uma caminhada, que ela pode ser muito mais benéfica para você do que se você simplesmente sair correndo. Então, esse é um grande mito também, que as pessoas pensam, ah, se eu correr, eu vou emagrecer mais que se eu caminhar. Na verdade, não. Se você fizer uma caminhada de baixa intensidade, você consegue otimizar a queima de gordura até melhor do que se você fizer uma corrida. Mas tudo isso aí é um planejamento que um profissional de educação física, ele tem a capacidade de poder organizar para cada pessoa. Mas é importante sempre, você que está buscando emagrecimento, você respeitar os seus limites. Não pule etapas. Você vai estar constantemente progredindo no seu condicionamento físico. E essa progressão de condicionamento físico é o que vai fazer com que você seja preparada para conseguir aguentar exercícios cada vez mais intensos. E aí, sim, ter um sucesso cada vez maior na perda de peso. Tá certo. Tem pergunta do pessoal de casa. Você quer participar? 991-22-2899. Estamos falando aqui sobre emagrecimento, sobre mitos aí que fazem que você acabe não obtendo sucesso aí nesse processo de emagrecer. Eu até consigo emagrecer, mas não consigo manter. Parece que é mais difícil que emagrecer. É verdade. Se manter com o peso que você quer, tem uma dificuldade aí, né, Beatriz? Tem, sim, Elis. Por quê? Porque, normalmente, as pessoas acabam fazendo uma restrição calórica muito exacerbada, além do que seria necessário, né? Porque, normalmente, as pessoas, elas fazem uma dieta alimentar, uma dieta por conta. Então, acabam fazendo uma restrição que, por longo prazo, a gente não consegue manter. Então, há um mês, dois meses, eu consigo ficar ali passando fome, digamos assim. Mas, por quanto tempo? Mais de dois meses? Três meses? Então, o manter, ele sempre vai ser mais difícil do que emagrecer. Então, por isso que a gente precisa sempre pensar na reeducação alimentar para você aprender a manter esse estilo de vida ao longo prazo, né? Não somente por um determinado período. É, até algo que eu li uma vez que fala assim, o nosso organismo, ele é muito primitivo. Então, se você passa se restringindo por um período, como numa dieta, por exemplo, né? Aí, quando você sai da dieta e você, antes, não estava consumindo o pãozinho francês, aí você passa a consumir o pãozinho, ele vai sugar o máximo de calorias ali daquele alimento. Então, mais ou menos assim funciona o nosso organismo. Por isso, pós-dieta é muito difícil de manter o peso. Mas daí, tem alguma dica, Beatriz, para a pessoa conseguir emagrecer, para ela conseguir se manter por mais tempo? Sim, a gente precisa sempre pensar nesse estilo de vida. Então, a pessoa precisa realmente adotar esse estilo de vida mais saudável, né? Pensar num contexto geral saudável durante o dia, durante a semana. Como você comentou, o que acontece às vezes também, Elis? As pessoas, elas fazem uma restrição calórica. E aí, quando, por exemplo, um domingo eu vou sair e jantar com a família. Aí você sai e jantar com a sua família, você acaba comendo uma pizza, um hambúrguer. E aí, na segunda-feira, você já não tem mais ânimo para fazer uma dieta, digamos assim, né? Porque você não está com o psicológico preparado para aquele estilo de vida. Você simplesmente colocou na sua cabeça que você está fazendo uma dieta. Então, o que eu sempre dou de dica? Não é dieta, é estilo de vida. Você precisa se manter emagrecido para o resto da vida. E não só pela questão do peso estética, que isso está ligado com a saúde. Mas sim por questão de saúde e problemas que a má alimentação pode nos trazer e nos causar. Aí já quero emendar. A pessoa que exagera também naquele dia da refeição livre. Ela está levando tudo certinho. Chega no dia da refeição livre, daí é um banquete. Isso atrapalha o processo também? Sim, pode atrapalhar também. Justamente por isso. Porque as pessoas, às vezes, fazem essa alimentação exacerbada e, no outro dia, não conseguem voltar. Porque a pessoa, às vezes, pensa assim... Ah, já comi mesmo? Vou comendo, sabe? E, às vezes, esquece que... Porque, assim, eu sempre digo... Se você tem uma alimentação errada durante o seu dia, durante a semana, e você comeu uma maçã durante o dia, você está lá comendo pizza, macarronada, cerveja, e você comeu uma maçã, essa maçã não vai te emagrecer. Um alimento não tem o poder de te emagrecer. Assim como um alimento também não tem o poder de te engordar. Se eu tenho uma vida equilibrada, uma rotina equilibrada, eu como saudável durante o dia, durante a semana, eu tenho uma rotina de treinos, e aí, na sexta-feira, eu quero ter um momento de lazer com a minha família, com o meu marido, com os meus filhos, eu posso. Porque isso não vai interferir. Não é um alimento que vai me engordar. Só que o problema é que as pessoas, normalmente, elas não conseguem voltar porque não têm ainda a mente treinada para esse estilo de vida mais saudável. Ah, certo, amei a dica. Luiz, para a gente encerrar, aquela pessoa que pega o treino da amiga, e a amiga conseguiu emagrecer, e fala, eu vou fazer esse treino, ela me passou, e isso funciona? Ó, a gente pode dar um tiro no escuro, pode ser que funcione, pode ser que não funcione. O que vai influenciar? Vários fatores, como o seu sono, o seu descanso, o seu metabolismo, o quanto de exercício você pratica ou não, o seu peso atual. Então, por exemplo, a gente falou de internet antes, né, que existem várias dietas na internet. Existem várias mesmo, mas não tem a sua, porque cada pessoa tem a sua necessidade. Assim como existem vários treinos na internet, mas talvez não tenha o seu, a sua necessidade, porque você busca. Então, quando você busca o emagrecimento, é importante que você entenda que o exercício físico e a boa alimentação, eles vão dar sempre de mãos dadas. E, com o decorrer do tempo, você vai aprendendo o que funciona melhor pra você, como o seu corpo responde, e o que você mais gosta de fazer. Porque um grande erro é você encontrar aquela pessoa que faz um exercício físico, faz uma atividade que ela não gosta, simplesmente porque ela acha que aquilo vai emagrecer ela. Ou aquela pessoa que, por exemplo, falando de alimentação, segue uma dieta muito extrema, simplesmente porque ela acha que aquilo vai fazer com que ela emagreça. Mas aquilo não vai fazer com que ela tenha aderência. Assim como a pergunta da espectadora de antes, né, que ela disse que consegue emagrecer, mas não consegue permanecer, né, manter. É justamente aí que entra a importância do exercício físico. O exercício é como se fosse um gatilho, pra que você lembre sempre daqueles hábitos saudáveis. Aquilo vai te ajudar a permanecer com a boa alimentação. Isso. Quando você não pratica o exercício físico, muitas vezes você até não tem mais prazer em seguir uma alimentação mais saudável. Então é importante que você encaixe na sua rotina pelo menos 4, 5 vezes por semana, exercícios de 30, 40 minutos, no mínimo. Pode ser exercícios leves, como uma caminhada, por exemplo, mas se você conseguir fazer uma musculação, alguma atividade do gênero, melhora ainda porque isso vai acelerar mais o seu metabolismo, vai otimizar a absorção dos nutrientes pra que você consiga, às vezes comendo a mesma quantidade que você come hoje, armazenar menos gordura e fazer com que o teu corpo trabalhe de uma forma muito melhor. Perfeito, Luiz, é isso aí. Equilíbrio, né? Não adianta. Picos altos e baixos não vai funcionar. Vamos passar a rede social pro pessoal acessar mais conteúdos. Claro. Me acompanha lá no Instagram, é LuizNunesT. Luiz com Z, Nunes com S e T de treinador. Tem bastante informação legal lá também, você pode saber mais como funciona o meu acompanhamento direto pelo link lá da Bill. Beatriz, sua rede social? O meu Instagram é arroba Nutribia Scott. Scott é S-C-O-T-T. Adorei recebê-los, obrigada. Obrigada pela companhia de vocês de casa. Tá chegando o Jornal Tarobá, primeira edição.